A polícia militar apreendeu drogas, munição deflagrada de um revólver calibre .32, cheques, cartões de crédito e dinheiro em um apartamento do centro de Pato Branco, na rua Tocantins, próximo à Faculdade Mater Dei. A equipe da Rotam realizou a abordagem que resultou na prisão de uma mulher no momento em que entregava pacotes de droga a pessoas em um veículo celta estacionado em frente ao apartamento. As equipes receberam a denúncia de um ponto de tráfego próximo à Faculdade Mater Dei. Então, diante disso, foi monitorado o local e averiguado em um momento que uma senhora saiu de um apartamento e foi fazer uma entrega, o princípio de entorpecente, para dois indivíduos que estariam em um celta de cor branca. Então, a nossa equipe estava nas proximidades, realizou a abordagem, foi localizado duas buchas grandes de cocaína com os indivíduos do celta, que já teriam pego dessa senhora, e com a senhora em uma importância de R$ 230,00. Então, diante disso, e como todos eles, tanto os rapazes no veículo quanto a senhora, já são conhecidos das equipes policiais pela prática do tráfico de drogas, ela, inclusive, algumas denúncias de estelionato e tudo mais, Então, foi adentrada a residência dela ali, que fica nas proximidades, onde estava o seu filho ali também, e em buscas ali foi localizada essa quantia de mais de 200 gramas de cocaína em duas pedras, além de balanço de precisão, uma quantidade de maconha menor, e vários cheques em nome de terceiros, cartões de banco também em nome de terceiros, e como a gente já conhece ela, sabe que ela pratica o crime de estelionato, e também foi encaminhado todos os objetos aí para ser analisado pela polícia civil, ver se está relacionado a algum crime anterior. Quais pessoas foram detidas? Foram quatro detidos e a namorada do rapaz também foi encaminhada como testemunha aí do fato. Esses dois indivíduos que estavam no Celta também, no veículo Celta, também são conhecidos da equipe, tem denúncias contra eles, o que levou a gente a deduzir aí que eles estariam pegando essa droga dela para revender na zona sul aí da cidade de Pato Branco. Ainda no quarto do filho da suspeita, foi encontrada certa quantidade de maconha, e o rapaz também tem denúncias por prática de tráfico. O veículo Celta apreendido, as drogas e os objetos foram conduzidos com suspeitos à quinta SDP para as medidas cabíveis.